Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje eu vou falar pra vocês aqui da Vantage Markets, tá? Onde você pode negociar diversos ativos com seu smartphone e ganhar dinheiro utilizando apenas o seu celular. Não é só isso, uma plataforma completa onde você tem copy trading, depósitos e saques com valores bem pequenininhos e ferramentas completas pra você poder ganhar uma graninha até mesmo utilizando somente o smartphone. Nesse vídeo aqui vou apresentar a plataforma, vou mostrar tudo o que vocês precisam saber e lembrando, link na descrição aí pra você começar a negociar ativos agora. Então, bora lá! Beleza galera, então pra gente ter aqui uma noção melhor, eu estou espelhando o meu smartphone aqui na tela pra vocês verem todas as informações, tá? Pessoal, a Vantage Market, é o Vantage App, aonde você pode, como eu disse aí, negociar diversos ativos. Olha que interessante, uma máquina de trading definitivo, uma plataforma CFD, ou seja, regulamentada, premiada na América Latina e em todo o mundo, com confiança de mais de 5 milhões de traders. Então, a gente está navegando aqui no site pra gente conhecer um pouco melhor, tá? Olha que interessante, depósito de USDT com até cashback, tá? Bônus de depósito, entre outras vantagens. Quero mostrar aqui pra vocês, rapidamente, né? Que é uma plataforma CFD, então ela é regulamentada. Olha aqui embaixo, você descendo o site, você encontra essas informações. Então, o VIG Group, ele é uma marca aqui, né? Vantage Markets, regulamentada pelo Financial Services Commission de Mauritius. Então, todas as informações e todas as certificações ao redor do mundo. Todas as certificações que já estão disponíveis aqui na Vantage Markets, tá bom? Então, é um aplicativo realmente seguro e que realmente você pode negociar diversos ativos de forma fácil e rápida, tá? Bom, galera, você está vendo esse vídeo, primeiro link na descrição, você entra aqui, ó, entrar, tá? Você faz o cadastro da sua conta, que é super simples, tá? Lembrando, você pode até praticar mesmo as negociações antes de criar uma conta. Então, você vem aqui, ó, Open Live Account, você pode colocar até mesmo em português pra ficar mais fácil. Você seleciona o país, e-mail, código de verificação que você vai receber. Você vai criar uma senha e, claro, o código de refer que tem aqui. E aí, após isso, cara, basta logar na sua conta e começar a jornada. Eu, inclusive, instalei o aplicativo, que é onde a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto importante aqui da Vantage é que você tem a parte, ó, quero mostrar pra vocês, ó, de mercados, recursos, promoções, tá? Então, tem bônus de depósito, indique amigos, Vantage Rewards e olha aí. Trade and Treat, sorteio de 15 anos, aí, ó, da Vantage. Então, tem diversas premiações aqui, ó, prêmios semanais, a celebração continua com prêmios em dinheiro semanais durante toda semana. Toda semana, 10 sortudos, vencedores levarão pra casa um prêmio de 50 dólares em dinheiro, dando a chance de você ganhar. Aí tem outros prêmios, tá? Como Apple Vision Pro, MacBook Pro, iPhone 16 Max, iPad Air, AirPods e também outros grandes prêmios aqui. Muito legal, né, esse Halloween. E pra participar, abrir uma conta real de trading, fazer trades pra ganhar bilhetes para o sorteio, pra cada volume nacional de 500 mil USD negociado, você recebe um bilhete para sorteio, tá? Lembrando que em mercados de alavancados, etc, isso aqui é um volume muito fácil de se atingir. Parece ser algo muito alto, mas não é, tá? Dobre suas chances com o volume negociado em criptomoedas. Então, se você negociar em criptomoedas, você ganha ainda mais bilhetes, tá? Aqui no site também, olha, veja que interessante. Tem a parte de academia. Então, se você é um iniciante e tá querendo aprender do mercado, tem diversas notícias, análises. Então, você consegue ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mercado. Além de ter cursos, e-books e até webinars aqui dentro da própria Vantage Academy. Então, mesmo que você seja um trader que já conhece o mercado, ou que você queira acompanhar as novidades, notícias, aprender, você encontra tudo isso numa única aplicação, ou seja, num único ecossistema. Beleza? Então, galera, cadastro é fácil. Aqui na Vantage você encontra tudo o que precisa, tá rolando promoção. E agora, vamos entrar lá no aplicativo pra vocês verem como é que funciona na prática. Beleza? Bom, galera, abri aqui o meu aplicativo da Vantage e você tá vendo a tela aqui no fundo. Já coloquei o tema escuro, você seleciona inclusive quando você instala o aplicativo. E aqui você encontra todas as informações, tá? Bom, primeiro, você vem aqui, ó, Vantage, recompensa. Você encontra aí as coisas que estão funcionando aqui, como começar, tudo o que você precisa fazer. Open Live, a conta. Então, já criei minha conta. Agora, basta a gente verificar a nossa conta pra ter acesso a todos os recursos da Vantage Market. Então, eu vou verificar agora e já volto aqui pra vocês. Beleza, galera? Então, é super simples, né? Coloquei meus dados aqui, fiz a upload das fotos dos documentos e agora é só aguardar. Beleza, galera? Fez o cadastro, tudo certinho, né? Agora, você entra na sua conta, ó, em verificação de identidade, você vai fazer o upload, tá? Das suas documentos, tudo certinho, tá? Então, você coloca ali RG ou o passaporte, o que você precisar. Lembrando, você precisa verificar a sua conta pra poder ter acesso a todas as ferramentas e se fazer o seu trading, tá bom? Feito isso, sua conta vai estar verificada. Então, você vem aqui, ó, em depositar. É simples, é fácil e olha aí que legal. Deposite a partir de 5 dólares. Então, como eu disse no comecinho do vídeo, tá? Uma plataforma que você pode depositar e sacar valores bem pequenininhos. Então, você não precisa gastar rios de dinheiros pra poder fazer trades e tudo que você tem disponível aqui no aplicativo, tá? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui. A informação. Aí, você coloca... Olha aí que legal, ó. 5SD, ele já mostra até a taxa de câmbio, que é uma taxa de câmbio bem legal, tá? Aí, você coloca o CPF, tudo bonitinho, tá? Tem que colocar pra não ter erro. Feito isso, ó, resumo de depósito. Submeter, ele vai me gerar aqui as informações, tá bom? Olha lá, gerou o QR Code Pix. Agora, eu vou fazer o pagamento e esperar ele ser creditado na minha conta pra gente poder fazer alguns trades. Beleza, já fiz o Pix. Vou vir aqui em pagamento concluído. Chegou até a notificação do banco aqui. Beleza. Vamos ver se ele já verifica aqui certinho. Aí, ó. Depósito com sucesso. Agora, vamos voltar aqui, né? Pra nossa conta. E vamos testar, na prática, agora, a Vantage Markets. E olha que legal. Como eu disse também, ó, tá rolando o Trade & Treat, aonde você pode concorrer a diversos prêmios, incluindo, né, 50 dólares e também até outros negócios que tem aqui, como Apple Vision Pro, etc. Então, ó, eu entro aqui, confirmar a conta que eu vou participar, atingindo lá os requisitos, você ganha os bilhetes aí pra ganhar as premiações. Beleza? Então, vamos lá. 5 USD. Beleza, galera? Então, agora eu abri aqui o aplicativo que ele tem as ferramentas melhores aqui pra você fazer o Trade. Então, olha que legal. Eu posso vir, por exemplo, em Cripto, Bitcoin e aqui eu posso comprar, vender. Vamos dar uma olhada. O Bitcoin teve uma correção bem interessante hoje. Eu acredito que ele vai cair bastante. Como eu disse, os outros mercados talvez estejam fechados, aí eu não sei. Vou ir aqui no mercado que eu sei que está aberto. Então, olha que legal, né? Eu consigo, por exemplo, cara, entrar aqui com tudo que eu tenho, eu acho, né? Vamos lá voltar aqui. É fácil, tá vendo? Vender. Acredito que vai ter uma queda interessante. Vamos ver aqui, ó. Vender. Vamos voltar no mínimo aqui. Vender. Mercado. Beleza. Ele já me mostra aqui, ó. Como que está a minha ordem. Lucro líquido, PNL. Claro. Eu entrei aqui. Vendido. Eu posso fechar parcialmente. Posso fechar tudo. Posso colocar Take Profit Stop Loss. Tá vendo? Olha que legal. Posso selecionar tudo, tá? Que eu achar interessante aqui. Todas as opções, tá? Vou fechar a ordem a mercado mesmo, no caso que eu estou aqui. Tá? Só mostrando para vocês como que funciona. Como é fácil você abrir ou fechar uma ordem. Beleza, galera? Então, eu mostrei como é fácil você abrir uma ordem, tá? Então, você tem diversas opções. Inclusive, cara, eu achei muito interessante que dá para você pegar em ETFs ou ações, tá? Lembrando, fique atento aos horários que o mercado está aberto. Principalmente em ações. Aqui, ó. Tá vendo? Mercado fechado. Tudo certinho. ETFs também. Mercado fechado. Então, o único que está aberto aqui no momento que eu estou gravando o vídeo é o de cripto, que ele nunca para. Então, cara, na boa, eu vou abrir aqui a ordem de BTC e dessa vez, cara, eu vou deixar em aberto aqui e vamos que vamos. Vamos lá. Ordem aberta, tudo certinho aqui. Agora é só esperar o lucro entrar, tá? Lembrando, clicando aqui a opção de sacar também, transferência para outras contas, depósito, como vocês viram, a partir de 5 USD. Saques também tem valores bem significativos, ou seja, você não precisa ter rios de dinheiro para poder fazer os seus saques. E olha que legal, cara, você consegue acompanhar o gráfico aqui tudo em tempo real, inclusive, ó, o seu preço de entrada e as variações que estão ocorrendo. Fechou? Lucrou? É isso aí, tá? Lembrando, você pode utilizar o Academy, ver os calendários, aprender sobre o mercado no geral. Antes de finalizar o vídeo, olha que legal aqui, a ordem que eu tinha aberto aqui no Bitcoin, ele já está dando uma PNL interessante. Claro, você pode esperar mais, fazer uma análise melhor e ver o que compensa ou não. Mas nesse caso aqui eu já estou com lucro líquido, ó, eu clico aqui em fechar, olha aí que legal, fechei a ordem no green. Então é isso aí, galera, link na descrição, Vantage, você já pode abrir sua conta aí, negociar diversos ativos e o aplicativo aqui para você ganhar e negociar ativos diretamente no seu celular. Então, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, a gente se vê na próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho